Esta noite do quinto ano foi mais uma noite importante, significativa, no rito de passagem do quinto para o sexto ano. E a noite do autógrafo, então, não dá para falar. As apresentações foram lindíssimas, cheias de arte, de ritmo, de música, um trabalho intenso das professoras e da coordenação. Então, de parabéns. E podemos avaliar que cada ano melhora, os alunos crescendo e com muitos conhecimentos. Parabéns para o quinto ano. Na verdade, esta é uma noite em que a gente coroa um trabalho, de um ano inteiro, de investimentos. E ela, na verdade, materializou a paixão que a gente tem pela educação. Obrigada a todos que participaram e que fizeram deste evento um grande evento. Mais um grande evento da nossa escola. Ó a bota, hein?